Alessandro Domingos, mais conhecido como Sandrinho, um jovem de 18 anos que durante os anos de 2004 e 2005 aterrorizou a população de Maceió ao cometer vários assassinatos em série. E se tornou uma espécie de herói, por alguns, tendo até páginas no Orkut, com milhares de participantes e uma delas incentivava o criminoso a se candidatar a governador do Estado. E antes de começar, se você gostar do conteúdo, não esquece de deixar seu like e também já vai seguindo a gente, tá? Que a gente está com a meta de bater 5 mil inscritos, eu sei que vamos conseguir. E vamos para o vídeo. A carreira do Sandrinho no crime começou por volta dos 10 anos, com pequenos furtos, mas ele somente foi preso pela primeira vez aos 17 anos, para averiguação por furto e encaminhado à delegacia de menores. O primeiro crime de Alessandro alcançou grande repercussão na mídia. Em 25 de dezembro de 2005, no bairro Benedito Bentes, aos 17 anos, Sandrinho assaltou um estabelecimento e matou três integrantes de um grupo rival. Pela morte dos homens, ele foi preso na casa de custódia em Maceió, de onde fugiu. Após buscas, Sandrinho Jamaió foi recapturado e levado para o presídio Ciridião do Val. Poucos meses depois, o jovem e nove reeducandos fugiram do presídio. A partir daí, tem início a uma caçada para descobrir o seu paradeiro, e ele começa a estampar as capas de todos os jornais locais da cidade. Seus alvos preferidos eram homens inimigos de seu grupo e mulheres que ficavam sozinhas em suas casas. Alessandro costumava pegar pessoas de surpresa, pulava muros, quebrava telhados, escalava grades. E muitas vezes, se algum rival era visto, ele ficava de tocaia dois a três dias para verificar qual era o comportamento da sua futura vítima. Se ele morava com alguém, qual o horário que ele ficava sozinho? No auge da cobertura midiática que envolvia o jovem, Sandrinho ganhou uma página no site de relacionamento Orkut, e três comunidades foram dedicadas a ele. Com quase 400 amigos e 56 fãs, Sandrinho, do bioterror, ainda fazia propaganda eleitoral para que o criminoso fosse eleito como governador do estado. Os palavrões e giras marcavam as conversas, onde os internautas perguntavam quantos foram postos na semana, se o número de assinados já teria aumentado, e até perguntavam o valor que ele cobrava para matar alguém. As três comunidades relacionadas a Sandrinho possuíram ao todo mais de 10 mil participantes. A primeira a ser criada foi o Terror Sandrinho é Matador. Nesta comunidade, entre as conversas dos participantes, haviam conversas sobre quem matou mais em Maceió, ameaça de morte ao rapaz, e ainda pedidos para que ele realizasse crimes contra dois apresentadores de programas policiais da época. As outras comunidades eram Eu Vi Sandrinho, com mais de 5 mil participantes, e a última foi Sandrinho Governador 2006, em alusão à participação política do criminoso no pleito para governador. Ou seja, como diz aquela frase, o brasileiro não tem limites e o Brasil não é para amadores. O apelido Terror de Maceió, dado ao Alessandro Domingos, nasceu na redação do jornal Gazeta de Alagoas, dado pelo editor de polícia daquela época. A zona norte da capital é formada por bairros nobres e concentrada a maior renda per capita da cidade. Uma região afastada das mazelas. Quando acontece a primeira morte, praticada pelo rapaz em um dos bairros nobres da região, foi como se toda a classe média alta da capital tivesse sido atingida, e com ela, a mídia. Essas práticas criminosas tendem a ser irrelevantes para a sociedade e para a imprensa, quando ocorridas em regiões mais pobres da cidade. Porém, quando a violência chega a classe A, acaba se atingindo por tabela toda a população. Assim, a alcunha Terror de Maceió foi logo assimilada pelo imaginário popular, e todos passaram a temer o bandido que roubava e matava todos aqueles que ele considerava como inimigos. O noticiário alagoano é rico em criminosos que são transformados em herói. No final dos anos de 1990, em Pariconha, cidade localizada no sertão alagoano, um homem deu fim em 27 pessoas por causa de dívidas de jogo. Ele matava jovens estudantes, geralmente à noite, e na saída de bares. Ele foi assassinado por policiais. Na época, o assunto foi muito comentado, mas não teve a mesma repercussão do caso Sandrinho, pois, conforme consta nos documentos oficiais, ele não matou ninguém da zona mais rica da cidade. Outro caso também conhecido, como Furapacote, passou a roubar e matar donos de carro, principalmente os de cor vermelha, atribuindo-se a ele vários crimes, dentre eles, o assassinato, mas não foi midificado. Já no caso Sandrinho, a imprensa aproveitou do fato e explorou incansavelmente toda a notícia em torno do tema. Jornais e emissoras de rádio deram toda a cobertura a toda a informação envolvida. Existe até debate entre os jornalistas alagoanos, que discute a veracidade das informações veiculadas, se todos os crimes imputados ao terror de Maceió realmente foram cometidos por ele. Ou se a imprensa da época fomentou e investiu pesadamente no imaginário popular, todos os episódios envolvendo o criminoso. Sandrinho é muito fácil de vender. Sandrinho, diferente de um nome composto, Sandrinho, é uma marca, virou uma marca. Então essa marca foi crescendo, essa marca foi tomando dimensões gigantescas, maior até do que a maldade do Sandrinho, acredito. Em alguns momentos é uma relação muito promíscua entre a imprensa e a polícia. e muitas vezes o jornalista ele acredita que é policial. Existe uma confusão de identidade na cabeça dele. E o jornalista não é policial, ele é jornalista. Então muitas vezes para preservar a fonte que ele tem dentro da polícia, ele coloca a história que o policial civil colocou. A empresa policial da época me perdoe, mas era até a... às vezes até mesmo a política da empresa nas quais eles trabalhavam, que faziam com que aproximassem o jornalista demais da polícia. A história do Sandrinho, ela começou a chegar na redação com muita... como fato comum. Começou a crescer a partir do momento em que as pessoas ficavam começando a espalhar boatos. Parte desses boatos eram muito motivadas pela própria polícia. Os relatos também mostram que o bandido passou a ser caçado como um troféu pela polícia, enquanto jovens de todas as regiões da cidade temiam um ataque iminente. Alguns casos realmente policiais cometidos por outros criminosos deixaram de ser investigados pela polícia porque a própria imprensa atribuía ao Sandrinho. E aí o verdadeiro criminoso ficava impune. E aí a polícia não ia investigar porque a imprensa estava dizendo que foi para o Sandrinho. E aí a imprensa não dizia que tinha que investigar por outras linhas porque a própria polícia já estava também dizendo que era o Sandrinho. E depois de dar fim em diversas pessoas e de ter toda a polêmica da cobertura midiática e perfis no Orcote, Sandrinho ganhou os holofotes pela última vez. E a notícia da sua morte pela polícia no dia 26 de julho de 2006 foi primeira página em todos os jornais e o rádio e a TV. Polícia mata Sandrinho. O delegado José Laurentino dos Santos, coordenador do Tigre, na época foi um dos chefes da operação que resultou na morte do Alessandro. O mesmo relatou que Sandrinho foi morto em uma troca de tiros junto com outro parceiro chamado de Galo Cego. As informações reveladas na época mostraram que o serviço de inteligência da polícia vinha monitorando os locais frequentados por Sandrinho e seu bando. A morte do rapaz aconteceu em uma região de difícil acesso nas proximidades do bairro Tabuleiro do Martins, região periférica da capital, Alagoana. Após a morte do criminoso, o corpo de Sandrinho foi exposto para populares e imprensa em carreata pelas ruas do bairro. A polícia desfilou com ele e a morte do jovem foi comemorada pela sociedade alagoana. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje sobre o Sandrinho que repercutiu muito na mídia alagoana por seus crimes. Causou muita polêmica sobre as notícias dos seus atos que, segundo alguns críticos, foram tendenciosas. E deixe aí nos comentários sobre o que você acha da mídia. Muitas das vezes ela é tendenciosa para prender a atenção do telespectador ou a mídia deve fazer isso mesmo e levar a esse lado ruim da sociedade independente se houver manipulação ou não. Deixe aí nos comentários sempre mantendo o respeito, tá? E também, todo o conteúdo trazido para vocês foi de um trabalho feito na Universidade Federal de Alagoas. O texto é muito bom. Se vocês quiserem ler completo, eu irei deixar na descrição. E também, eu vou deixar no card um vídeo sobre o Pipita que aterrorizou o estado de Sergipe e sua trajetória se parece bastante com o criminoso Lázaro, pois assim como Lázaro, ele utilizou a mata para se esconder da polícia e cometer seus crimes. Mas se você já assistiu esse vídeo, eu irei deixar então do Jonathan, um dos maiores pistoleiros do Norte e Nordeste e deu fim em grandes criminosos e também de empresários. Então assista lá. Pessoal, as grandes mídias de TV estão perdendo espaço para a internet, pois a atenção das pessoas estão cada vez mais nas redes sociais e onde a atenção do público está é onde vai o dinheiro das empresas. Então se você quiser aprender a ganhar dinheiro na internet sem precisar mostrar o rosto, é só você clicar no primeiro link da descrição que lá você vai ter o direcionamento de um dos maiores caras da internet, o Peter Jordan. Ele tem várias empresas nas redes sociais e sabe do assunto. Eu fiz o curso dele e aprovo. Então aproveita essa oportunidade e clica no primeiro link, beleza? Um abraço, fiquem com Deus. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por ficar até o final. Se vocês gostaram do conteúdo, não esquece de me seguir e curtir, tá? A gente também tem vídeo sobre Alcaçuz, eu irei deixar aqui no card. Foi o prédio com o intuito de desafogar o Dr. João Chaves e ser diferente, porém não deu certo. Eu também irei fazer uma playlist sobre os presídios do Brasil. Irei começar pelo Nordeste, então comenta aí qual presídio você gostaria que eu falar que eu irei fazer o conteúdo, beleza? Muito obrigado, fiquem com Deus. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri